Canal Chacra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando hoje para você acompanhar por aqui essa perua está chocando olha só como ela fica ali olha só como ela protege os ovos muito brava mesmo é considerada aí uma das melhores chocadeiras inclusive até melhor do que a galinha a gente utiliza elas aí para chocar ovos de perua mesmo ovo de pavão, ovo de galinha, fazão é uma ótima chocadeira, não deixa o ninho por nada então é uma excelente dica aí para você que quer colocar seus ovos para chocar é bom sempre ter uma perua aí e vamos lá para a pergunta aqui de hoje que o pessoal me perguntou quantos ovos deve colocar na perua para chocar porque a perua é muito maior do que uma galinha e cabe mais ovos então é o seguinte, se você for colocar ovos de perua mesmo coloque em torno de 15 ovos agora se for galinha você pode colocar 18 ovos até 19 ovos não deve colocar muito mais que isso porque quando a perua sai para se alimentar ela volta, ela pisa nos ovos para se ajeitar e também quando ela vai fazer a viragem dos ovos então ela tem que ter um espaço para quando ela fazer isso aí os ovos se movimentar porque se ficar muito apertado eles não vão se movimentar quando ela pisar e pode acontecer de quebrar algum ovo aí então não coloque excesso de ovos aí, tá certo? atendendo aí a pergunta do pessoal 15 ovos de perua, 18 ovos de galinha é o suficiente aí para você tirar uma boa ninhada aí de filotinhos lembrando também que os ovos de perua eclodem em 28 dias demora 28 dias para nascer os filotinhos galinha 21 dias então está aí um vídeo para você aqui no canal o Chakra Justo respondendo o pessoal aí que me perguntou e é isso aí se você gostou do nosso vídeo deixe seu like, se inscreva no canal continue recebendo os próximos vídeos compartilhe o vídeo também nas redes sociais para você dar uma força legal no canal o Chakra Justo olha só como ela protege e é isso aí muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo o Chakra Justo